Nós jogamos direitinho, velho. O bom jogou o bobo, né? Que difícil. Ah, chegava não. Foi um ou duas não, cara. Mas cadê o clube? Ah, cadê? Ô, Juninho. Vá embora, cara! Aaaaah! Olha o Leon! Olha o Leon! Olha o Leon! É o Leon mesmo, cara. Lá na banheira, primo. Não, não tira a minha boa, não. Eu não faria nunca. Por esse preço, né? Vamos comprar 1,50 centavos. Eu comprei um drone pro meu filhado, lá do Acre. Quando ele descansa, ele estuda. Quando ele descansa, ele estuda. Tudo que dá pra fazer direito, pra fazer legado. Tá vendo? Eu lembro dele, tá falando comigo. Faz nada! Faz nada! Só pra você ter noção. Ele dá as dicas tudo. Fala as verdades, sobre suplementos. Você que é atleta, se estreia, você ia achar massa. No YouTube? Não, no Instagram. O professor Rodrigo Freitas. Tudo. Carboidrato. Málie, tem uma... Ah, lá na péssia.